Iris Tang Sing estará nos Jogos Rio 2016. Ela foi a primeira a conseguir a classificação no taekwondo. E na rotina diária de muito treino, a atleta encontra tempo para realizar trabalhos na área social da cidade onde mora, no interior do Rio de Janeiro. Estamos em Itaboraí, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, de cerca de 230 mil habitantes. Mais precisamente, no distrito de Porto das Caixas, a 15 minutos do centro da cidade. Foi aqui que cresceu uma das promessas de medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Quando eu era criança, eu era uma criança um pouco levada, né? Eu acho que minha mãe falava que eu era a ovelha negra da família, todo mundo falava que eu era rebelde, os parentes falavam que eu não ia ter jeito. E a mãe queria me colocar no orfanato, me ameaçou várias vezes. A vontade de insistir na luta não agradou a família. Ainda adolescente, Iris teve que sair de casa para perseguir o sonho de se tornar campeã. Foi morar na própria academia em que treinava. Sem patrocínio, pediu ajuda de vizinhos e fez rifas para conseguir bancar as viagens para competir. Os resultados chamaram a atenção do Exército Brasileiro. Abriu o edital para o Exército e tinha o Major Pedro Ivo lá, viu uma matéria que eu tinha feito, que eu tinha sido campeã brasileira, treinando no quintal de casa, porque eu não tinha academia, né? E o Major foi e me chamou para compor a equipe do Exército, das Forças Armadas e eu fui. O apoio do governo federal passou do Bolsa Atleta para o Bolsa Pódio, categoria de elite do benefício, destinado para os melhores do ranking de cada modalidade. No ano passado, Iris conquistou as medalhas de bronze do Mundial e dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Hoje, aos 25 anos, Iris é uma das atletas que representarão o Brasil nas primeiras Olimpíadas da América do Sul. Há pouco mais de um mês para a estreia da Iris nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o treinamento está em ritmo acelerado. E o local é o mesmo em que a atleta conheceu a modalidade e iniciou a carreira. A academia, que começou como uma simples garagem, passou por uma reforma no início do ano e hoje conta com toda a estrutura para os treinamentos. O técnico também é o mesmo do início da carreira dela. Depois de 12 anos, a amizade entre os dois é firme e forte. Mas no começo, não foi bem assim. Olha, eu não gostava muito dela, não, para ser sincero. Ela era muito chata na academia, ela era mais nova, né? E às vezes você ia lutar com ela, ficava brincando. Às vezes pegava o cabelo molhado e se balançava assim, batia na sua cara. Pô, eu queria machucar ela. A gente não era muito amigo, não. Para lutar contra a ansiedade, o truque de Iris é tirar proveito da tranquilidade de Porto das Caixas e Itaboraí. Ela ainda comanda um projeto social que dá aulas gratuitas de taekwondo para crianças de escolas públicas do distrito. Como seria a sua vida se você não tivesse encontrado taekwondo? Ah, ia ser bem sofrido. Entendeu? Ia ser sofrido e eu não estaria fazendo a diferença na vida dessas crianças, que é o mais importante. Hoje a gente faz a diferença na vida dessas crianças, na vida dessas mães que vêm hoje trazer, entendeu? E vêm agradecer que os filhos melhoraram na escola e tal. Então isso é bem bacana. Faltam 29 dias para os Jogos Olímpicos e 62 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil!